Por acima de tudo o amor Como eu disse pra vocês, no segundo bloco nós vamos ter uma palinha extraordinária aqui relembrar um pouco o sucesso de Pedro e Tiago e relembrar também as músicas que mais tocaram o coração do Pedro, do Leandro e Leonardo do próprio pai do Leonardo Então nós vamos ter uma palinha pra vocês pra vocês lembrarem o tanto que esse menino aqui é abençoado por Deus E aí Pedro, nós vamos aproveitar e apresentar agora o nosso violonista que você trouxe carinhosamente Gustavo, Gustavo, meu amigo Que é o amigo que sofre com o Pedro, né Gustavo? Isso aí já, amigos de vários anos Vamos falar pra não revelar a idade, né Pedro? Muitos anos, até uns 18 anos de amizade, 20? Uns 14 anos já Aí vocês estão, a música que, pra fazer igual o Faustão Eu vou pedir uma música que não tava na cabeça de vocês Então vamos Então eu quero a música que mais fez sucesso de Pedro e Tiago Vamos de Toque de Mágica? Vamos agora Vamos lá, Gustavo Essa aí é a primeira pra vocês Mas nós vamos fazer alguns trechinhos de outros também Pra lembrar o que ele vai fazer hoje No evento aqui no hospital Vamos lá Vou dar um mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou dar um mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Que bonito Essa música foi muito extenso, né Pedro? Muito extenso, música de 2002 Foi muito bacana Foi o início da nossa carreira E da minha vida profissional como artista, como cantor Olha que bênção, né? Depois que tudo aconteceu na vida do Pedro Ele tem hoje uma facilidade imensa De ter um repertório dele E ter o repertório do querido Do mais amado desses artistas do Brasil Que é o Leonardo Vou pedir pra você lembrar uma música do seu pai agora Pra gente entrar no tema de novo Do que nós estamos fazendo hoje É isso aí, puxa aí Acha aí uma música Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus Na marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar na minha dor Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vivam São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Que bonito mesmo Que bonito Olha, lembrar Pra vocês terem uma ideia Esse ano, 2017 A alegria que nós estamos De ter uma casa Um clube novo Só pros colaboradores Pra família do Hospital de Amor Nós começamos o ano Com o primeiro show do ano O show do cabaré Eduardo Costa Leonardo e Eduardo Costa E hoje nós estamos gravando Um programa Pra vocês terem a dimensão Do tamanho do coração Do Leonardo Ele com o Eduardo Se comprometeram E fizeram Por ser um show muito pedido Estão fazendo amanhã Nós estamos gravando hoje Mas amanhã Seu pai está fazendo O segundo show do ano Em Ribeirão Preto Que esgotou Há dois meses antes Do show Já tinha esgotado Todos os ingressos Do show Todas as mesas Que nós tínhamos pra vender E depois do seu pai Nós tivemos O seu irmão O Zé Felipe Que também Fiquei impressionado De ver a pegada Que ele tem Vai ser um popstar Sem dúvida Nos encantou aqui Com aquela facilidade Aquele sorriso bonito E a voz muito bonita Parecida com o seu pai E todos ficaram encantados Então pra vocês terem uma ideia Eu estou mostrando pra vocês Uma família que pertence Ao Hospital de Amor Porque é a terceira pessoa Da mesma família Que vem nos ajudar Que está agora Levantando inclusive Esse projeto Que nós estamos falando dele E esse bloco Eu quero que você Explique um pouco melhor Por que você sentiu Essa vontade E o que é o projeto As pessoas em casa Vão assistir sempre Em cada bloco Um pedaço do projeto Mas explica Explica pras pessoas O que é o projeto Olha gente O que é o ensino Que você vai fazer hoje Gente O Pocket Show Tinha uma vontade Sempre tinha uma vontade Muito grande De voltar a cantar E o Pocket Show Pensei Gente Por que 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 eu não volto A cantar Contando a minha história Contando Todas as dificuldades Todas as barreiras Que eu tive E E a motivação Que eu tive Para vencer Todos esses desafios Por que não Por que não Contar a minha história Para as pessoas Porque as vezes As vezes as pessoas Como eu já te falei Henrique As vezes as pessoas Acordam de manhã Gente Mas vou lá Fazer a mesma coisa Fiquei um ano Um ano Querendo levantar Da cama Poder fazer a mesma coisa Que eu sempre fiz Minha vida inteira Sabe Que era o meu trabalho E não tinha certeza Que ia ter Não sabia nem Como é que ia ser O resultado Não sabia ser poder Exatamente O seu exemplo De superação É você quer transferir Mostrar para as pessoas Que as pessoas Não tem que se entregar Não tem que se acovardar E que independente De qual for o tamanho De sofrimento A pessoa tem que achar Sempre um estímulo Com certeza É isso aí Tenho certeza Que o estímulo maior É a família Né E são os filhos É Deus Que a gente tem que ter fé Nosso Senhor Lá em cima Né E E colocar as nossas vidas Na mão dele Mas Nunca Nunca achar que tá bom Nunca encostar Nunca Desistir Dos nossos sonhos Gente Se a gente se entregar Quem que vai batalhar pela gente E o que que vai ter no show Olha Eu vou cantar Vou abrir O show Com músicas Dos meus maiores ídolos Duvido você adivinha Quem é Leandro e Leonardo E aí Canta algumas músicas sertanejas Que eu gosto Das duplas que eu gosto Algumas coisas novas Que o sertanejo Ele se renovou Muito Então eu canto algumas coisas novas E canto umas modas antigas Do hein Né O João Mineiro Marciano E você canta Você canta e depois Vai contando história junto Conforme eu vou cantando Gente Cada passo desses Que eu falei pra vocês Eu vou contando Um pedaço da minha história Um fato importante Pra mim E uma superação De uma forma importante Que eu vou deixar isso pra vocês Entendeu O fato Que acontece Nunca impede a gente De levantar a cabeça E buscar a superação Qualquer fato Em qualquer momento Qualquer família Em qualquer vida Né Henrique A superação Ela pode ser buscada Então acima de tudo Gente É isso que eu quero mostrar Pra vocês O quão é bom O quanto é bom Viver E aprender com a vida Sabe Buscar Melhorar Buscar O sucesso Não o sucesso Financeiro apenas Mas o sucesso De você ser feliz E a felicidade É o maior sucesso Que todo ser humano Pode conseguir nesse mundo Além Você está comemorando Você vai ser pai Agora a segunda vez Quando Pedro? Agora em janeiro Está nascendo Sei de janeiro Maria Vitória Além de tudo Que você Está fazendo De motivar as pessoas Você está sendo motivado Agora com o anjinho Que está vindo De encomenda Graças a Deus Para estimular Mais esse lado Olha que interessante O projeto Que o Pedro teve Ele viu Que ele lutou Um ano Sem saber Como Que ele ia ser Como que ia ser A vida dele Se ele ia ter condições De voltar A uma vida normal Ele ficou Completamente Debilitado E a força Do amor Da família Ele está Testemunhando aqui E a capacidade De auto-superação A família É muito temente A Deus Sem dizer Que a avó dele A avó dele Tem uma história Que todas as mulheres Deviam saber O que é capaz Uma mulher O coração Da sua avó Transborda De amor Ao ponto De cuidar De uma família Grande E ainda ter O projeto São Luís Que chama Casa de Apoio São Luís A Casa de Apoio São Luís Que ela abriga Quantos pacientes De câncer Nossa senhora Gente Vai aumentando Cada ano que passa Eles aumentam Não dá para guardar Não Mas é muita gente É mais de 200 Pacientes De câncer Que são acolhidos Para se tratar Lá em Goiânia Com acompanhante Com acompanhante Com acompanhante Porque o meu tio falava Porque isso é um sonho Uma vontade Do meu tio Leandro Ele falou Gente Quando eu vencer Essa doença Eu vou abrir Uma casa de apoio Para ajudar as pessoas Que passam por ela E o Leandro falava Para mim Quando eu fui lá Véspera dele Até Seu tio morrer Ele falava Para mim Que As pessoas É Não As pessoas Que não tinham dinheiro Ele imaginava Que tamanho Era o sofrimento De não ter um dinheiro Para comprar um remédio Para tirar a dor Quer dizer As preocupações Que ele estava tendo Nos últimos dias de vida Eu Era muito Muito apegado O Leandro E E o seu tio Me falou Duas coisas Que me impressionou Muito Uma Foi essa De que Que ele tinha Falou Henrique Eu fico imaginando Eu tenho dor Eu tenho dinheiro Eu compro remédio E E ameniza a dor Agora E as pessoas Que não tem Não tem Não tem Dinheiro Como é que Contorna a dor Porque se esperar Que o governo Que o hospital Vai dar Tem um limite Eles dão um tanto E o SUS Não paga o resto Não tem o resto Ele começou O seu tio Eu acho que ele estava Sendo purificado No hospital Me lembro Perfeitamente Dele Não se preocupava Nunca dele Nunca falava dele E falava assim Ele sempre pensava Nos outros Por isso Sua avó Recebeu Essa incumbência De amor De fazer Uma casa de cuidar Dos pacientes Apoiar a família Do que está Fica anos ali Sofrendo Distante Da origem E Então Olha E outra coisa Que me impressionou Muito Seu tio Pedro Eu tinha levado O projeto Sempre levei O projeto O primeiro projeto Do meu pai 35 mil metros quadrados Hoje aqui Você está Você está enxergando Já 120 mil metros quadrados O primeiro era 35 E nós tínhamos Um hospital de 2 mil Quando eu mostrei O projeto Do seu tio O dia que ele apareceu Com aquela bandeira Na sacada do prédio Lembra que foi Uma comoção nacional Ele Aquele dia Eu estava com ele E eu levei o projeto Para estimular ele Para levantar A autoestima dele Levei o projeto E falei Leandro Olha bem aqui E aqui vai sair O bloco O pavilhão Leandro e Leonardo E depois nós vamos Ter outros artistas Que vão engajar Nesse projeto Ele olhou o projeto Falou assim Foi a única pessoa Que falou isso para mim Falei Henrique Esse projeto aqui É pequeno Esse projeto aqui Esquece Você vai arrumar O outro Você vai arrumar É um tamanho maior Para fazer Porque nós Olha o que seu tio falou Porque isso aqui Para nós É café É café com bolo Isso aqui vai ser Nós vamos tirar Estileta Nós vamos fazer 10 shows por ano Mas você vai acabar isso E para vocês terem uma ideia Num show Do Leandro e Leonardo E vindo da Veio do coração Do seu pai Do seu tio A ideia De fazer o Amigos Para o Hospital do Câncer Nós fizemos 1 milhão e 100 mil dólares Num show Ele doou em 97 E aí ele falece depois Mas seu pai honrou E enfim Nós fizemos 1 milhão e 100 mil dólares Num evento Que nasceu Profundamente no coração E ele não estava doente Mas quando ele estava doente Eu fui lá Para levantar a autoestima dele De repente Eu fui surpreendido Ele levantou a sua tia Ele me levantando a autoestima Falou aí Brincadeira Vamos aumentar Arruma um negócio melhor Hoje nós estamos indo Para 200 mil metros De hospital Então não esqueça Seu tio 1 minuto Olha Nós temos tanta história Para contar aqui no programa Pela nossa convivência Nossa família Como irmãos que nós somos Eu espero que vocês Esse bloco já está Praticamente acabando Porque nós tínhamos De ouvir mais música A conversa Vem Pedro Essa conversa De história Tem que ser natural Então o programa é gostoso Porque é assim Mas nós vamos Dar um intervalo agora Vamos voltar No terceiro bloco E também dando outra palinha Como é que você vai fazer Um pedacinho Do que você vai fazer lá Perfeito Vamos lá Vamos voltar no terceiro bloco Mas a verdade é que eu sou louco por você Vem ter medo de pensar e de perder Eu preciso que eu sou louco por você Eu preciso que eu sou louco por você Mas a verdade é que eu sou louco por você Mas a verdade é que eu sou louco por você Mas a verdade é que eu sou louco por você Talvez você vai fazer lá E eu sou louco por você Que a verdade é que eu sou louco por você Porque eu sou louco por você Porque a verdade é que eu sou louco por você Acima de tudo o amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado. Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, aonde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.